Médica, mestra e trajadista, Trótula di Ruggero se notabilizou pela prática, ensino e escrita, principalmente nas áreas da ginecologia, obstetrícia e cosmiatria, entre os séculos XI e XII, em Salerno, no sul da Itália. Apesar das inúmeras tentativas de negar sua existência, os registros historiográficos não deixam dúvidas de sua presença, dentre outras damas salernitanas, no ofício, ensino e escrita de tratados no âmbito da Escola Médica de Salerno. A interassistência técnica de ponta realizada por Trótula naquele período apresenta intersecções diretas com os trabalhos de ponta da Conscienciologia. Legenda por Sônia Ruberti Amém.